Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Papo reto, mano, vamos começar aqui na levada Que jota até que chega, vai mandando a rima, vou improvisada Sabe por que eu vou bater na safara? Não, mano, perante o tanque, hoje você vai levar porrada Aí Aí parceiro, olha só que nos convém, olha só que a parinha, tu não bate nem ninguém Aí neguinho, até de manhã, você é cheio de raiva, desconto a raiva na tua irmã Tá ligado a rima em brasa? Aí parceiro, volta lá e busque o seu em casa Por que que a coisa tá meio complicado? Eu vou chegando agora, tranquilo, improvisado Aí Ó, então se liga no meu papo menor que eu tô tranquilão Você sabe que cê tá com me sentar dando aula de improvisação Só que na moral, eu faço o meu papel Se levantar a festa, me derruba, seu Jorge do céu Ah, mano, você quer falar aqui da irmã do Zeta? Meu mano, tu é fraco, mas venho que o capiroto Ou se eu só não falo aqui da sua irmã da rima Tô no pique nutricionista e não como portaria Não como portaria, mando sem gracinha Mas olha tua cara que parece uma coxinha Coxinha de carinha, botando catishim Não gosto de maionese, você que não enruste Ah, ah Cê tá dando aula na improvisada Por isso que as escolas hoje, parceiro, tá tudo ocupada Tá ligado o parceiro sem caô Já tô merda na porra da rima que a microfoninha atrapalhou Ah, a microfoninha atrapalhou Eu não brinco, tu é gostinha, escola tô ocupada Se tu chega, eu ocupar cinco Tá de sacanagem, tu tá saco pra caralho Vem comigo, meu parceiro, que eu mando no improvisado Eu tô passando, meu parceiro Aí, meu parceiro, ó Se liga que eu chego aqui tranquilão Babulha muito doido, eu mato na improvisação, sabe por quê? Na moral, vou te falar, a microfoninha atrapalhou Eu chego pra improvisar Ah, o papo é reto Mano, na moral, cê sabe quem sou o dia lento Falou que eu não vou se bater, eu sou sinistro Verdade, eu nunca vou bater no merda desse Pra não sujar minha mão, tem lixo Tá ligado o meu parceiro, ela só no sapatinho Olha quem tá aqui, o verão, o Sergipinho Olha o Sergipinho Cuta que eu te falo, vocês vêm do fandom Isso parece até um pause Você tá ligado, Paulo, que eu pareço um pássaro Só que aqui no brinco, ali, parceiro, eu não atraso Namorou, eu te mato aqui na improvisação Tu parece ali original, você é magrinho, então não vou pôr Tu mata na improvisação Eu tô te falando, olha lá É o super foda se passando Tu não vai se rindo, eu tô passando Eu sou mesmo, meu parceiro, eu tô filmado na sessão Mano, na moral, deixa eu te falar Que bagulho é muito doido, eu vou ter o que te gastar Sabe por que eu sei, tá, olha ali Na turaca de gelo, olhou, tua batata te congelou Aí neguinho, você tá que é a rima Que fala que eu vou bater no boteiro de sessiva Aí senti o teu braço, o bagulho todo Você bate muito, bate muito, causando a cara do jeito Bateu a dessa ultima que não procedeu Acho que não Eu prefiro muito mais bater em você Tá ligado o parceiro, eu vou falar Que lá eu sempre afolha, que a sua prima joga na bunda pro ar James John e Taz contra Sérgio Pinho e JT Para quem gostou mais da rima de Sérgio Pinho e JT Para quem preferiu o pistoleio de Jenny Jones e Taz Jenny Jones e Taz Sérgio Pinho e JT Mão pro alto James John e Taz, mão pro alto Só mão pro alto, quem vota pro um não vota pro outro Só mão pro alto, Sérgio Pinho e JT Sérgio Pinho e JT Sabe porquê? Tu tá maduro, é mega mente Olha lá, eu acho que tu super foda se tá passando novamente Ah, parabéns, tu tá repetindo a rima Mano, na moral, eu vou chegar na disciplina Sabe porquê aqui não é disciplina? Cala beba, mano, tu é fraco, tu nunca anima o clima Aê, neguinho, eu falo pra tudo, você fuja da escola e saiu do Anju Aê, parceiro, mora com a altura, mata-não de Paraíba, ele põe de rapadura O meu rap é super fólico, além de freio de drogado, essa porra é daltônico Tá ligado, irmão Tito, ninguém gosta Bete fortalece, menor, Bete fortalece Aê, só que é Bete fortalece, Bete fortalece Rima tempo pra caralho, teu talento não parece Bado não, eu sou paraíba Bado não é doido, eu vou chegar aqui na rima Se eu sou paraíba, você é Bete bobeira Hoje eu venho no pique, rapadura, corte seu pescoço pra peneira Aê, o peneira Aê, neguinho, escuta o teu pão dizendo Aprenderam a chegar a peneirar a farinha pra ver se eu comer Tá ligado, eu não gosto pra depois Acho que você come feijão ou você não gosta de arroz? A moral, o que que você tá falando? Eu quiser, ah, chapadão, parceiro, tu tá pavando Tu, chapôs e maconha Ajei aqui na bapa, ela é do tanque pra poder passar vergonha Será que... Acabou? Sergipinho e JT Contra Taz e Janis Taz Marulho, quem deixou a rima do cristal de Janis Taz Marulho, quem preferiu a rima de Sergipinho e JT Sergipinho e JT Janis Taz Marulho, quem preferiu a rima de Sergipinho? Obrigado.